Fala pessoal, beleza? Mário aqui, a bordo da Mirage 250 2012, 2013 A Mirajona E... No outro vídeo que eu postei No Motovlog Eu... Eu dei algumas citadas Sobre... Sobre pneu de Fusca Eu citei isso, né? O vídeo não foi específico disso E nesse vídeo eu quero falar Só disso pra vocês Eu já tive pneu de Fusca Na minha Virago 535 Não recomendo De jeito nenhum É roda raiada O meu pneu furou a 20 por hora Na câmara Nem foi nenhum pneu, foi a câmara que furou E eu não consegui segurar Porque como é roda raiada, vaza tudo de uma vez O ar e você vai pro chão A 20 por hora eu tomei um tombo Beleza Vida que segue Tô bem, graças a Deus Comprei essa Mirage 250 aqui Ano 2012, 2013 Quando eu vi do Arksidezão Atrás Pneuzão de Fusca Eu já pensei Me lasquei Deve ser a mesma porqueira que era na Virago Me surpreendi É pior É até pior, véi É horrível É uma bosta Não sei Outro tipo de pneu O pessoal que coloca o Cinturato P4 Fala que fica excelente Eu não sei Nunca usei pra poder dizer com propriedade Eu falo o que já aconteceu comigo Mas esse pneu Ele não me passa confiança nenhuma Eu sinto que a qualquer momento Eu vou pro chão por causa desse pneu Curva leve Que nem essa que eu tô fazendo aqui Eu já sinto esse tipo de sensação Na reta até vai Ainda acho que Mesmo na reta Ele copia muito as imperfeições do asfalto Se tiver ranhura Desnível Emendo de asfalto A moto joga A traseira joga Porque Imagina Você tá passando com um pneu reto Você vai passar num desnível O pneu vai jogar pro lado Pra corrigir E Eu não sinto segurança Nenhuma 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 Com esse pneu Tem gente que fala Não, melhora a estabilidade Cara Se a estabilidade com o pneu de moto Da Mirage For pior do que com a de Fusca Rapaz Eu duvido muito que seja Mas duvido muito mesmo Tem algum tipo de curva Mais fechada Não essa aqui Que eu tenho que reduzir Muita velocidade pra fazer Por conta do Por conta do pneu Eu não tenho segurança De deitar com a moto Porque Realmente como se deita com uma moto Olha Eu deito assim Mas Já não cagaça Vamos subir a serrinha da Enxeta Devagarzinho Sem pressa Então é isso pessoal Vídeo rápido Considerações sobre o Pneu de Fusca O temido Cara Se você pretende De colocar pneu de carro De Fusca Seja lá o que for De trator Na sua moto Coloca Mas Tenha em mente uma coisa A sua segurança Geralmente não é só sua Eu digo por mim Eu levo minha esposa Eu não vou colocar uma coisa Que possa Me derrubar Que possa derrubar Eu e ferir ela Como já veio com a moto Eu estou usando Não vou levando Eu vou gastar esse pneu aqui Mas a primeira oportunidade Quando melhorar de grana É comprar um pneu Um 888 Um pneu realmente de moto E Colocar na moto É Porque essas coisas Não dá pra brincar não Esse tipo de Esse tipo de gambiarra Não se brinca não Então é isso pessoal Curta Se inscreva no canal Ative o sininho Para as notificações E é nóis Tamo junto Ative o sininho